E o primeiro animal era semelhante a um leão. Representa o fogo. E o segundo animal, semelhante a um bezerro, que é o sal da alquimia, que é a matéria, o elemento terra também. O terceiro animal tinha uma cara de homem, ou seja, o mercúrio da filosofia. Mais uma vez, lá, a substância cristalina. E o quarto animal... Elementou água, né, Tiago? Elementou água, perfeito. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Águia que voava, representando o elemento A. Ou seja, decifra-me ou te devoro. É isso, né? Assim diziam os egípcios. Tem um texto também... Deixa eu pegar aqui. Eu fiz a referência ao decifra-me ou te devoro, porque isso que o Tiago leu aí pra gente, que faz parte do Apocalipse, está presente na esfinge. É o significado mais básico da esfinge, né? Sim, perfeito. Bom, existe um texto mais antigo que esse, que faz uma menção muito semelhante a essa, muito semelhante de quatro animais, né? Que é o texto de Isaías, tanto Isaías quanto Ezequiel, que diz assim, ó, eu peguei só um trechinho aqui, que os serafins estavam por cima dele, do trono, né? Cada um tinha seis asas. Seis asas. Com duas cobriam os seus rostos e com duas asas cobriam os seus pés e com duas asas voavam. Esse trechinho de asas aqui, seis asas, a gente vai encontrar no Apocalipse, uma referência a ele. Sempre vai apresentar ali as rodas, vai aparecer novamente as rodas, que é citada por Ezequiel, né? Cada um tinha... Aí o Ezequiel fala, cada um tinha quatro rostos, homem, leão, águia e touro, os mesmos quatro elementos. E ele fala de rodas concêntricas com diversos olhos, certo? Daí vem a palavra seraf, o fanim, na verdade, né? Tanto o seraf, na verdade, como o fanim. O fanim quer dizer simplesmente rodas, né? Que é uma referência ao Ezequiel. E aí a ideia de anjos com asas que a gente tem hoje, possivelmente, né? Acredita-se que veio desses trechos ou de Hermes, né? Que é o de Hermes ou de Eros, que é esse personagem aqui com asas do lado de Psiquê, né? E aí é uma referência a um grau elevado iniciático, onde o indivíduo já chegou a um certo grau de iluminação graças ao uso dos quatro elementos e essa substância cristalina que é o grande arcano aqui representado pelos quatro animais. Isso, era o que eu estava querendo intervir aqui. Como é que a gente traz, Tiago, para o ouvinte a aplicabilidade prática do trabalho com os quatro elementos? Claro, não é o tema desse episódio. Talvez a gente precisasse de um diálogo completo, né? De uma hora e meia, duas horas sobre isso. Mas já que está sendo citado aí com tantas referências das Sagradas Escrituras, que o fundamento é da criação do Filho do Homem, para que possa, digamos, sobreviver espiritualmente a um momento de transição onde se edifica a Nova Jerusalém, para que haja essa autorrealização nesse nível e que ali a alma da pessoa gradue o final desse nível escolar, digamos assim, o fundamento está sendo dito que é o trabalho com a substância primordial, a energia sexual, como foi tratado aqui no episódio número seis, mas as leituras que você fez estão todas nos levando também ao trabalho com os quatro elementos. O que a gente coloca de aplicabilidade prática, palpável, para o ouvinte nesse momento? Lembra que a gente citava um mundo das ideias de Platão? Platão foi um grande índice iniciado, né? e Platão dizia que tudo deriva do mundo das ideias e tudo é fruto dos quatro elementos, ele diz. Tudo é fruto dos quatro elementos. Se a gente estuda a filosofia socrática, aristotélica, a gente tem que entender, como eles bem colocam, que não se está falando sobre os elementos palpáveis, a terra que a gente pisa, não é a água que a gente bebe, não é a água que a gente respira e não é o fogo que queima. Não se refere a isso. Os elementos da natureza são forças da criação. E essa parte dos elementos não dá para ser compreendida se não for mais uma vez dentro de nós. E como dizia Hermes Trismegisto, assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, é embaixo. Ou seja, não existe nada fora do homem que não existe dentro do microcosmo, que é uma representação de tudo que existe fora. E assim, os quatro elementos estão dentro de nós como princípios. Por exemplo, o Apocalipse aqui, a gente vai ver ele citando os sete anjos, conhecidos como Gabriel, Rafael, Uriel, etc. Esses sete anjos são princípios. E parte dessa antropomofia, lamentavelmente, leva esses anjos para fora de nós. E eles se encontram como forças dentro de nós, assim também. Então, os quatro elementos são forças da criação presente, que o sábio, que quando começa a trabalhar dentro desse mistério, que é o também chamado alquimia, o grande arcano, ele vai aprendendo a manejar dentro de si mesmo e consequentemente vai ter uma repercussão fora. Infelizmente, esse grande inimigo que o Bruno aqui citou, que tem um episódio sobre isso, que é o mesmo anticristo citado aqui, ele se encontra dentro do indivíduo e ele é o responsável por afastar o ser humano desses princípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, Gabriel, a gente está falando de um princípio que tem suas características. O termo hebraico que a gente utiliza traduzindo seria Gabriel, mas de um princípio universal presente em toda a criação. Ou seja, tudo que existe é regido por essas forças, tudo que existe fora está dentro de nós e se a gente não maneja dentro de si não é possível chegar a manejar de maneira alguma a natureza. E aí sim nós nos faremos feito a imagem e semelhança de Deus se aprendermos esse manejo. Na vida prática a gente encontra isso através especialmente de algo que se chama comportamento. É o que a gente chama no livro, eu não trouxe aqui, elevação do nível de ser no dia a dia. Busca o quatro elementos dentro de nós desequilibrados nos leva a comportamentos antagônicos a eles. Assim, por exemplo, o elemento fogo dentro de nós em desequilíbrio nos leva a impaciência, ódio, ira, guerras, conflitos. O elemento ar dentro de nós nos leva ao materialismo, ao apego, às coisas, à ideia de que tudo é a mente, tudo se resolve intelectualmente, ao ceticismo, etc. Já o elemento água nos leva às paixões, nos leva aos apegos, ao sofrimento, que leva o indivíduo hoje, por exemplo, se não ter o que ele quer em suas mãos, se ele não tiver a posse daquilo que ele busca, ele se desespera. O elemento água leva isso ao desespero emocional. E o elemento terra, por sua vez, está relacionado à preguiça, à má vontade dentro de nós, que nos leva sempre a deixar para depois, a procrastinar dentro de si. E por isso que o iniciado, para receber o grande arcano, ele deveria passar por toda uma purificação, todo um preparo antes de receber o que é o grande mistério. se dizia que o grau de sacerdote era de 40 anos, representando toda essa paciência necessária, todo esse trabalho necessário que se deve realizar para antes de receber o grande arcano. E o 4? O 4, exatamente. Exatamente, o 4. E também sobre o 4, que a cabala hebraica só era permitido o estudo dela para aqueles que eram casados e acima de 40 anos. Exatamente. Os únicos que podiam estudar a cabala. tudo é simbólico. Claro, que infelizmente se interpreta mais uma vez ao pé da letra, isso que a gente chama também de letra morta e não se refere a 40 anos cronológicos. Por exemplo, entre os celtas, fazendo um parêntese, porque essa cultura também, essa sabedoria esteve presente ali, se dizia que os druidas, que eram os sacerdotes, detentores desse conhecimento dentro de si mesmo, quando predicavam, quando ensinavam e formavam suas escolas iniciáticas, eles exigiam que seus estudantes permanecessem sete anos. Sete anos sem falar. Ou melhor, sem questionar, desculpa, sem questionar. Então, o instrutor estava instruindo e ele permanecia em silêncio. Absoluto. Porque eles diziam, enquanto não domines tua mente, tuas emoções, teus desejos, não terás, através de tua palavra, qualquer tipo de expressão que valha ser dita. Entende? Então, uma preparação extrema. O próprio Elifas Levy diz que é necessário para praticar esse mistério, é necessário uma superdisciplina, ele dizia, superdisciplina. E é interessante a expressão que ele usa que a disciplina é a ginástica da liberdade. Então, se eu quero realmente ser livre, eu tenho que ser disciplinado, aprender a fazer o que eu não quero fazer. Porque é muito mais fácil, por exemplo, no desequilíbrio do elemento fogo, expressar de volta a ira que me colocaram, que me impuseram as críticas, etc., a fazer de volta. Reclamar, protestar, brigar, etc., é muito mais fácil. Então, essa superdisciplina nos leva a não fazer o que todo mundo faz. É o que Gandhi chamava, fazendo referência aos estudos indianos, de arrinça, ou não-reação, que é o que Cristo dizia oferecer a outra face. Isso é a não-reação. Não fazer o que todo mundo faz é a força da resistência contra a expressão desse desequilíbrio natural dos elementos dentro de si, certo? Olha até onde a gente chegou no estudo sobre o conteúdo do Apocalipse tentando trazer o oposto desse termo que o Tiago usou agora há pouco, que é o oposto de letra morta é letra viva, que são termos que, por exemplo, para uma pessoa que faz um curso de primeira câmara em uma das sedes gnósticas do Brasil e do mundo, já na primeira lição, ela já aprende sobre letra viva, letra morta, e esse curso de primeira câmara ele é essencial porque ele tem uma didática, ele tem uma duração apropriada para isso e uma didática apropriada para nos fazer ir recebendo, entendendo o conhecimento e as práticas que vão ser possíveis de uma maneira muito pedagógica, inclusive, e prática fazer com que nós vamos realmente entendendo os fundamentos e conseguindo aplicar em nós isso, por exemplo, do domínio dos quatro elementos, dessa maneira que o Tiago tem exemplificado, porque a maneira como estamos dizendo aqui talvez ela seja um pouco difícil a pessoa só escutar isso e querer começar a aplicar no dia a dia. Claro que só de querer começar a aplicar já vai ter um resultado sem dúvidas, mas os cursos de primeiras câmaras gnósticas nas sedes de todo o Brasil eles são cursos que têm a didática, têm a condução específica para que a pessoa possa ir se desenvolvendo nisso da maneira mais eficaz possível. a an a a a a a a Tchau, tchau.